Não, é porque assim, passou-se mais de um ano, o pedido de vista foi em dezembro de 2018, de lá para cá, Moro virou ministro, saiu da magistratura, entrou na política, já saiu do ministério, a Lava Jato está numa fase de berlinda, está sendo questionada e pode voltar ao julgamento agora. Essa demora no pedido de vistas pode ter favorecido o ex-presidente Lula? Não dá a entender que o primo acha que o fato dele já ter saído da prisão acabou com essa questão? Ele já foi tão desfavorecido em tudo, uma pessoa que não era réu não tomou posse do cargo de ministro-chefe da Casa Civil, nem réu ele era, teve o seu sigilo telefônico quebrado ilegalmente, os áudios vazados ilegalmente, foram enumerar aqui a quantidade de ilegalidades que foram cometidas, é uma quantidade, não é uma, não é? Não estou falando de uma ilegalidade. Agora, isso tudo vai ser processado, isso tudo vai ser passado em pratos limpos, vai vir, a verdade vai vir à tona. Só não virar à tona se a gente desistir dela. Prefeito. Se nós desistirmos da verdade, talvez ela nunca venha à tona. E talvez se insistirem nela, percam outra eleição, não? Talvez o quê? Se insistirem tanto nessa verdade, percam nova eleição e o Bolsonaro se reeleja. Porque o senhor diz que quer que... Tem coisas que estão acima... Não, aí, peraí, não existe só o PT. Existe o PT, existe o PSD. Mas o senhor diz, prefeito, que quer que o... Se o Bolsonaro for eleito ou reeleito, não é por culpa do PT. O senhor diz que está lutando...